Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Só falta assinar. Assim está a negociação do Botafogo para ter o experiente volante Lucas Leiva, que está de saída da Lásio, segundo informa o jornalista Vitor Pozella, do Grupo Globo. Ainda de acordo com o repórter, o Grêmio ainda tenta um acordo, e pediu para Lucas Leiva esperar até sexta-feira para tentar chegar próximo da proposta do Glorioso pelo jogador. Mais cedo nesta quarta, o repórter Rafael Pfeiffer, da rádio Guaíba, deu detalhes da proposta do Botafogo, que será a única que Lucas tem em mãos no momento. Salário na casa dos R$ 700 mil e contrato de quatro anos. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. A CIDADE NO BRASIL